Três carros que já eram sucesso de vendas tiveram uma transformação radical em 2002. O Corsa Novo e o Fiesta Novo mudaram o parâmetro do carro pequeno e o Corona Novo se transformou no sedã médio mais vendido do Brasil. O Fiesta Novo inaugurou a fábrica da Ford em Camassari, na Bahia, e lançou o motor Supercharger de 95 cavalos, que acabou com a história de que motor 1.0 é fraco. Ele faz de 0 a 100 em 13,3 segundos e chega a 176 km por hora. O Corsa Novo foi lançado no primeiro semestre e trouxe como novidade a versão com a embreagem automática. O carro não tem pedal de embreagem, mas as trocas de marcha são feitas na alavanca do câmbio. O maior sucesso de vendas é a versão sedã, quarto carro mais vendido no Brasil. O Corolla Novo começou a ser fabricado em Indaiatuba em junho, com design moderno, para-choques maiores e faróis acompanhando a linha do capô. A Toyota lançou uma versão 1.6 e conseguiu um preço mais barato do que os concorrentes. O resultado foi a liderança do carro no segundo semestre do ano. Como você viu, os carros tiveram mudanças radicais. Não tem nada a ver com os modelos anteriores. Mudou o carro, só ficou o nome. Fique agora com as nossas ofertas. Fique agora com as nossas ofertas.